Bonde da Pisadinha, o sucesso do momento Olha nós de novo hein, esse é o Bonde da Pisadinha de cara nova Segura nós que eu quero ver meu parceiro né O Bonde vai te ensinar a nova dança sensação É sucesso na balada, pincou como os paredes As novinhas tão gostando e tão descendo até os Bota lá o A-stop e te bota a xereca Bota com xerexerexerexerexereca O Bonde da Pisadinha ensina a nova dança sensação É sucesso na balada, pincou como os paredes As novinhas tão dançando e tão descendo até os Bota o mama e o escobit e bota a xereca no chão Bota com xerexerexerexerexerecão Bota com xerexerexerexerexerexerexerexerexerecão Tá com o cheiro, 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 cheiro é caro Tá com cheiro, cheiro, cheiro é caro Tá com cheiro, cheiro, cheiro é caro Fique! O que que é isso, rapaz? Valeu, só no meio da Trung e Jarosca, as pedras do Renan. Marcando presença nessa festa ao vivo! Vamos lá, letterlijk! Com o sexo do momento Não quero ver ninguém parar, viu? Quero ver vocês aqui na frente do palco Botando o bumbo metralhadora para puxar, viu? Vem, vem, vem! O que é isso, rapaz? É isso, rapaz? Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum metralhadora Metralhadora A novinha, essa pequinha tá ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho, metralha Metralha, metralha, metralha Metralhadora, metralhadora Ai, pistoso Metralhadora, metralhadora Alô, Ritiz Bahia, meus parceiros Michel, Gelsinho e Thiago, meu Estourado e idiotão engraçado Vem, vem, vem Ô, meu parceiro Vem, vem Ela chegou Esconde o litro dela Ou não tem dia, não tem hora Quando bebe, ela libera Ela chegou Esconde o litro aí Ou se beber, fica maluco Vai fazendo o passinho Ela chegou Esconde o litro dela Ou não tem dia, não tem hora Quando bebe, ela libera Ela chegou Esconde o litro aí Ou se beber, fica maluco Vai fazendo o passinho Passinho de um Passinho de dois Passinho de três, quatro, quatro, quatro Passinho de um Passinho de dois Passinho de três, quatro, quatro, quatro Eu gosto assim Passinho de um Passinho de dois Passinho de três, quatro, quatro, quatro Eu gosto assim Passinho de um Passinho de dois Passinho de três, quatro, quatro, quatro Eu gosto assim Ela chegou, esconde o litro dela Não tem dia, não tem hora, quando bebe ela libera Ela chegou, esconde o litro aí Se beber, fica maluco e vai fazendo o passinho Ela chegou, esconde o litro dela Não tem dia, não tem hora, quando bebe ela libera Ela chegou, esconde o litro aí Se beber, fica maluco e vai fazendo o passinho Passinho de um, passinho de dois Passinho de três, quatro, 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 quatro Passinho de um, passinho de dois Passinho de três, quatro, 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 quatro Passinho de um, passinho de dois Passinho de três, quatro, 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 quatro Passinho de um, passinho de dois Passinho de três, quatro, 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 quatro Eu gosto assim, joga, joga no pacinho, hein Bom vida aqui, Zanin, o sucesso do momento Eita, eu comecei a namorar foi só pra me consertar, hein Não é do teu jeito não Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu doci niminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Que coisa meu amigo, não deu certo não, é melhor mexer com o fígado de que com o coração Com meus amigos eu voltei, eu tava ficando duro, bora beber Eu tô solteiro de novo, meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber Eu tô solteiro de novo, meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo, meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Alô, tá calma, boda, xaói meu parceiro, joga no passinho, hein Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada, eu tomo água sorvete e eles tomem na cachaça Pois é meu amigo, ou não deu certo não, é melhor mexer no fígado de que com o coração Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido, bora bebê, eu tô solteiro de novo Joga no solinho mais, produções, vem! Bonde da Pisa de O Sucesso E essa é pra tocar nos corações apaixonados, viu? Vem se apaixonar por bonde, velho! Alguém me disse que você falou Que se deu maluquinho no cabelo Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não lembrou Me expulsou e me mandou subir Eu tô sempre pelo duvidoso Coração temoso, não tá nem aí Tentei demais e você não lembrou Me expulsou e me mandou subir Eu tô sempre pelo duvidoso Coração temoso, só dá nem sair Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo O seu começou agora Vem se apaixonar com o bonde Alô, minha gradinha dos padrinhos Meu parceiro, meu parceiro Vem se apaixonar com o bonde Alô, minha gradinha dos padrinhos Me expulsou e me mandou subir Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo O seu começou agora Alô, minha gradinha dos padrinhos Alô, minha gradinha dos padrinhos Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a trova, começou a ser dozinho Malandramente, meteu o pé pra casa Se que a mãe tá ligando, nós te vejo por aí Pesar a safada, na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Pesar a safada, na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vá se ver por aí 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 Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a trova, começou a ser dozinho Malandramente, meteu o pé pra casa Que a mãe tá ligando Vá se ver por aí Mas a safada, na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim A safada, na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim Vá se ver por aí 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 A safada, na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim A safada, na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim Vá se ver por aí Vá se ver por aí Eita novinha Venha fazer o passo mais estourado do bom Bobote a mão na cabeça Pipi no corposão É bola bem gostosa Que os homens pedem a noção Bobote a mão na cabeça Pipi no corposão É bola bem gostoso E pensa essa fatada gostosa Que eu sei que você quer Vem, vem, vem de ré Olha que eu sei que você quer Olha que eu sei que você quer Olha que eu sei que você quer Vem, vem, vem de ré Olha que eu sei que você quer Olha o balanço Olha o balanço Alô, tiúma Tamo chegando, hein Bobote a mão na cabeça Pipi no corposão É bola bem gostoso Que os homens pedem a noção Bobote a mão na cabeça Pipi no corposão É bola bem gostoso E pensa essa fatada gostosa Que eu sei que você quer Vem, vem de ré Vem, vem de ré Olha que eu sei que você quer Vem, vem de ré Vem, vem de ré Olha que eu sei que você quer Olha que eu sei que você quer Falou pra galera que saco Fazendo assado, carrapado Me acha tudo muito estourado Chega pra cá minha galera Vem fazer o passeio estourado, vem Olha que eu sei que você quer Correografia Galera se prepara O que vai começar Mais uma que é estoura e no paredo vai tocar Nessa foto do mundo se joga na sintonia Pegando o movimento Fazendo a coreografia A mão direita vai em cima e a esquerda Divisando, dançando, dançando Vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda Divisando, dançando, dançando Vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda Divisando, dançando, dançando Vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda Divisando, dançando Vai sensualizando Esse é o passeio estourado Olha galera se prepara O que vai começar Mais uma que é estoura e no paredo vai tocar Essa é pra todo mundo se jogar na sintonia Pegando o movimento Fazendo a coreografia Galera se prepara O que vai começar Mais uma que é estoura e no paredo vai tocar Essa é pra todo mundo se jogar na sintonia Pegando o movimento Fazendo a coreografia A mão direita vai em cima e a esquerda divisando Descendo, descendo, vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda divisando Dançando, dançando, vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda divisando Dançando, dançando, vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda divisando Dançando, dançando Joga baixinho, baixinésio, baixinho Eu quero ver essa galera, viu? Fazer um passinho, juntamente com o bonde, viu? Meu parceiro dei um, ensaiou e vai mostrar agora viu Vem cadê, vem cadê assim vai Olha a galera se prepara, o que vai começar Mais uma que é estoure no paredão, vai tocar Essa é pra todo mundo se jogar na sintonia Pega esse movimento fazendo a coreografia A mão direita vai em cima e a esquerda dirizando Dançando, dançando, dançando A mão direita vai em cima e a esquerda dirizando Dançando, dançando, vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda dirizando Dançando, dançando, vai sensualizando A mão direita vai em cima e a esquerda dirizando Dançando, dançando, vai sensualizando Ei cadêinho, esse deu uma estourada boa né viu Olha esse cabelo dele, tá chato Vai, vai Começou a vaquejada e a disputa é acirrada O cavalo e o vaqueiro, o vaqueiro tava ligado Também a mulherada entra na competição Vem quem derruba alguém e conquista o meu coração Soltam a gente no gado Solta Gê no gado, levando a vaquerinha pra fazer amor no mato Joga, joga, joga no swing, hein! Começou a vaquejadinha, disputei a ciadagada, o cavalo e o vaqueiro, o vaqueiro tava ligado Também a mulherada entra na competição, vem quem derruba o boi conquista meu coração Começou a vaquejadinha, disputei a ciadagada, o cavalo e o vaqueiro, o vaqueiro tava ligado Também a mulherada entra na competição, vem quem derruba o boi conquista meu coração E solta a G no gado, solta a G no gado, levando a vaquerinha pra fazer amor no mato E solta a G no gado, solta a G no gado, levando a vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá gerando gado Só tá gerando gado Só tá gerando gado Joga no sorrinho Olha que festa de gado, coração batendo, a galera gritando, é vaqueiro de prêmio Festa de gado, coração batendo, a galera gritando, é vaqueiro de prêmio Alô Maurílio meu parceiro, galera da caveira, aquele abraço hein, tamo chegando, bora Eu vou correndo, eu vou ganhando, eu vou correndo Cantar vaquejada, é vaqueiro de prêmio, eu vou ganhando, eu vou correndo, eu vou ganhando, eu vou correndo Cantar vaquejada, é vaqueiro de prêmio, eu vou ganhando, 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 eu vou Ele acertou o campeão, o campeão Eu ganho carro, eu ganho moto, eu ganho dinheiro, o patrão Eu vou ganhando, eu vou correndo, eu vou ganhando, eu vou correndo Eu tava queijada, é vaqueiro de prêmio Eu vou ganhando, eu vou correndo, eu vou ganhando, eu vou correndo Eu tava queijada, é vaqueiro de prêmio Olha que festa ligado, o coração batendo A galera gritando, é vaqueiro de prêmio Festa ligado, o coração batendo A galera gritando, é vaqueiro de prêmio Joga, joga, é vaqueiro do Brasil Já botei o boi, já fui campeão Já estou no forró, tomando cama com limão Com a mulher até sendo pra todo lado Até o batisteira que também é arrumado Já botei o boi, já fui campeão Já estou no forró, tomando cama com limão Com a mulher até sendo pra todo lado Até o batisteira que também é arrumado E campeão, e campeão É vaqueiro de prêmio, o melhor do sertão E campeão, e campeão Eu ganho carro, ganho mota, ganho dinheiro, o patrão Eu vou ganhando, eu vou correndo, eu vou ganhando, eu vou correndo Jantar vaquejado, é vaqueiro de prêmio Eu vou ganhando, eu vou correndo, eu vou ganhando, eu vou correndo Jantar vaquejado, é vaqueiro de prêmio Olha que é festa de gado, coração batendo A galera gritando, é vaqueiro de prêmio Festa de gado, coração batendo A galera gritando, é vaqueiro de prêmio A galera gritando, é vaqueiro de prêmio Olha que festa ligada, o coração batendo A galera gritando, é vaqueiro de prêmio Joga! E cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não vou não, vaqueiro sem cavalo Não derrubo o boi no chão, eu sem você não vou não Alô, Sérgio, Alô, Gilson, lá em São Paulo, viu? Ele manda aquele abraço, viu? E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, eu já é quase madrugada E ainda não peguei nada, só pensando em você Eu até já decantado, quase toda mulherada Procurei novo amor Mas aqui nada deu certo, acho que eu deveria zero Um louco, tô quem fala Oh, 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 oh Descero, pô! O cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Sim, bora! Eu sem você não vou não Vaqueiro sem cavalo não derrubo o boi no chão Eu sem você não vou não Alô, Sérgio, meu parceiro! Vá aqui da amizade, viu? Alô, Sérgio, história, vai! Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, eu já é quase madrugada E ainda não peguei nada, só pensando em você Eu até já decantado, quase toda mulherada Procurei novo amor Mas aqui nada deu certo, acho que eu deveria zero Um louco, tô quem fala Oh, 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 oh É sério, amor! O cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não vou não Vaqueiro sem cavalo não derrubo o boi no chão Eu sem você não vou não O cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não vou não Vaqueiro sem cavalo não derrubo o boi no chão Eu sem você não vou não O cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não vou não Vaqueiro sem cavalo não derrubo o boi no chão Eu sem você não vou não Alô, Dona e Boni, minha mãe Seu Paulo, meu pai, viu? Tá aqui no meu coração, viu? Vamos todos, dois É fácil, fácil igual estrela no céu É contar o meu jardim, é fácil É, fácil igual estrela no céu É contar o meu jardim, é fácil É, igual pintar estrela no céu É contar o meu jardim Olha só um carro importado Massão pra todos lados Dinheiro cair na conta e eu dou conta do mercado O empanauta, por espalhado na capa Não tem movimento de venda, só não fico na ressaca Avião acabou de pousar, trazendo as gata Hoje a fechinha na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te mostrar como é que tá Sou fazendeiro, aqui a gente conta por aranã, por cabeça de boi Sou fazendeiro, enquanto eu tô gastando no chão Já nasceu eu, mais de dois mil É fácil igual a estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é assim igual a estrela no céu É contar o meu gadinho, é fácil, é Igual contar a estrela no céu, é contar o meu gadinho Fácil igual a estrela no céu, é contar o meu gadinho É fácil, é assim igual a estrela no céu É contar o meu gadinho, é fácil, é Igual contar a estrela no céu, é contar o meu gadinho Tudo em nome das torções, olha o balanço, vê se vem Olha só onde vai o faltado, maçã pra do lado Dinheiro caiu na conta e eu não compro a do mercado Vou entrar na alta, vou espalhar na capa Não tem momento e vem, só não fico na ressaca Avião acabou de pousar, trazendo as gata Hoje a fechinha na fazenda, aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te mostrar como é que tá Sou fazendeiro, oh, oh, oh Aqui a gente conta pura na mão, por cabeça de boi Sou fazendeiro, oh, oh, oh Enquanto eu tô gastando, lujando, já nasceu mais de dois mil É fácil igual a estrela no céu É contar o meu gadinho, é fácil É igual contar a estrela no céu É contar o meu gadinho Alô, tio, vocês não chegaram, viu? Olha, troca, troca, troca no passinho, vai Ei, mulher, deixa eu ir no forró, vai, vai, vai Eu quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garoto que eu vou Saio na sexta, beboçado e domingo Amanheço na segunda, vendo cabaré do mim Chega na terça, a mulher grita do morro Chegou o raparigueiro, cachaceiro e vagabundo Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Quero cair na bebedeira, mil vezes tem que entender Que tudo nessa vida um dia pode acontecer Mas preste atenção que o que mais tem nesse mundo É raparigueiro, cachaceiro e vagabundo Quero ir pro forró, vai Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Ô balança! Eu quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Saio na sexta, bebo sábado e domingo Amanheço na segunda, dentro do cabarelo lindo Chega na terça, a mulher grita do morro Chegou o raparigueiro, cachaceiro e vagabundo Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Caio na bebedeira e meu bem tem que entender Que tudo nessa vida um dia pode acontecer Mas preste atenção que o que mais tem nesse mundo É raparigueiro, cachaceiro e vagabundo Quero ir, vem! Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar um jeito, mas eu garanto que eu vou Quero ir pro forró, a mulher não deixou Vou arranjar o jeito, mas é o garoto que eu vou Bonde da pisadinha, o sucesso do mundo E essa é pra tocar em todos os paredões, viu? Alô, Carlos, só a história, velho Bonde da pisadinha, o sucesso do mundo Essa morena tem fogo na bunda E quando passa o meio de julgo E elas pensam no carnaval E quando passa o meio de julgo E elas pensam no carnaval Porque a morena só pensa em descer Só pensa em descer Só pensa em descer Porque a morena só pensa em descer Só pensa em descer Essa morena tem fogo na bunda Tem fogo na bunda E vai tocar no seu paredão, viu? Vem, vem E quando passa o meio de julgo E elas pensam no carnaval E quando passa o meio de julgo E elas pensam no carnaval Porque a morena só pensa em descer Só pensa em descer Só pensa em descer Essa morena tem fogo na bunda Essa loirinha tem fogo na bunda Tem fogo na bunda Olha a festa do vaqueiro, se liga a mulherada Vamos beber o rosto e muita cerveja gelada A banda já tá tocando, chicote tá estralando A parra do vaqueiro, oi que tá começando Onde dá pisadinha, o novo estouro da marinha Chegou o fim de semana, eu caio na condição Mandei lavar meu carro, regular meu paredão As meninas me conhecem pela minha mensagem Fala que eu sou vaqueiro, o mais top da cidade Com chicote na mão e o doce feitinho A banda bota no chão, me chamando, me desmandei As meninas que tem que ir com essa capa de revista E pra minha concorrência, eu só deixo as raparigas Chamei pra minha bosta, quarenta paredão DJ aqui só toca com o litro na mão Já selei meus cavalos, coloquei no caminhão Vamos descer pra pista, derrubar o bolo no chão O corpo vem me na chama, na dezesseis Só tu põe no chiquete, eu derruba outra vez E pra tu estuda vem comigo e não veja mais depois Só ouço o juiz dizer, oi que valeu, bolo! Chegou o fim de semana, eu caio na curtição Mandei lavar meu carro, regular meu paredão As meninas me conhecem pela minha honestidade Fala que eu sou vaqueiro, o mais top da cidade Com chicote na mão e o bolso cheio de dinheiro Batendo a bosta no chão, me chamando, me desmandei As meninas que vem comigo é só capa de revista E pra minha concorrência eu só deixo a rapariga Chamei pra minha festa, quarenta paredão DJ aqui só toca com o litro na mão Já selei meus cavalos, coloquei no caminhão Vamos descer pra pista, derrubar o bolo no chão O corpo vem me na chama, na dezesseis Só tu bolo no chiquete, eu derruba outra vez O batisteira vem comigo e não veja mais depois Só ouço o juiz dizer, oi que valeu, bolo! Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredito Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu brilho de batom Até você aparecer do nada E quem diria que tu tá agora até direi meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sou meteria Foi eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família E até você aparecer do nada De arrancar de arrancar minha cachaça com seu brilho de batom Até você aparecer do nada E quem diria que tu tá agora até direi meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sou meteria Sou eu e ela quem diria E quem me viu se visse hoje não acreditaria E o cachaceiro virou homem de família E o cachaceiro virou homem de família E o cachaceiro virou homem de família Mas agora veio, diz que está mudada Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Diz que parou, que nunca mais beberia Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação, o WhatsApp tá chamando Forrar festas e baladas, pra curar desilusão Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada Solta a voz e diz Música Quanto a saudade maltratava, lembra da boca que era sua Duvido você não tomar uma Quando eu vi no rádio, um modão Quando eu vi na esquina da sua rua Duvido você não tomar uma Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua Duvido você não tomar uma Quando eu vi no rádio, um modão Quando eu vi na esquina da sua rua Duvido você Duvido você não tomar uma Mas agora veja, diz que está mudada Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou, que nunca mais beberia Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação WhatsApp está chamando Pra festas e baladas, pra curar desilusão Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada Solta a voz e diz Música Quanto a saudade maltratava, lembra da boca que era sua Duvido você não tomar uma Quando eu vi no rádio, um modão Quando eu vi na esquina da sua rua Duvido você não tomar uma Quanto a saudade maltratava, lembra da boca que era sua Duvido você não tomar uma Quando eu vi no rádio, um modão Quando eu vi na esquina da sua rua Duvido você Eu vi no rádio, um modão Eu fiz no rádio, um modão Eu fiz você tomar uma Donada Oh, sou a freça Mas agora vem Sucesso Onde da pisadinha, o sucesso do momento É, já tá ficando chato né, a encheção de saco por você Prepara que eu já tô me preparando, enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor, se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa a não me atender, o terceiro é se arrepender Se que dói me doer, se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Em todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa a não me atender, o terceiro é se arrepender Se dói me doer, se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora